Olá, eu sou o Antônio Fraga e você está no Momento Esporte Motor. Agora, vamos falar do Jack T5. Preconceitos infundados à parte, a Jack tem produtos muito interessantes. Mas, sem dúvida, o seu último lançamento foi o melhor. O Jack T5 se destaca pelas linhas elegantes e o interior bem cuidado e espaçoso. O T5 encara a concorrência com méritos e ainda se destaca por ter um preço bem menor. O modelo vem equipado com uma motorização única de 1.5 litro flex com 127 cv. O modelo poderia ter um pouco mais de torque em baixa, mas a motorização dá conta do recado. Inicialmente, o câmbio será manual com seis marchas, mas até agosto chegará a versão com o câmbio CVT. O preço está entre R$ 59.900 e R$ 68.900, o que o torna um ótimo custo-benefício, já que o modelo de entrada é bem equipado. O T5 possui um interior moderno e é bem confortável. Ele chega à rede autorizada Jack Motors no início de março. Tem motor 4 cilindros, 1.5, 16 válvulas, VVT, Jetflex e estreia com câmbio manual de seis marchas. Em agosto, chega a versão automática do tipo CVT. Totalmente completo, o SUV chinês tem tudo para se tornar a nova referência no mercado nacional. Sua proposta é ser imbatível na relação custo-benefício. O Jack T5 oferecerá ao comprador do SUV de entrada a experiência só vivida até então por consumidores de modelos de patamares bem mais elevados de preço. Um ótimo exemplo disso é o kit multimídia, com espelhamento do celular ou tablet na tela de 8 polegadas. Nenhum outro carro deste segmento possui uma tela tão grande e recursos que aprimoram tanto a experiência da conectividade ao usuário. Além disso, itens como ESP, assistente de partida em rampas, luzes diurnas de LED e uma extensa lista de equipamentos fazem do T5 uma opção extremamente atraente ao cliente desta faixa de preços. Segundo o SUV da marca no Brasil, o T5 tem linhas atuais e agressivas, com spoiler preto na parte inferior dos para-choques, grade em formato de trapézio e acabamentos cromados. As luzes diurnas em LED e os faróis de neblina garantem a personalidade forte. Apesar da falta de torque, o modelo tem bom resultado comparado com os demais modelos, com o concorrente dele. E vale a pena conferir esse modelo na concessionária. Se você gostou, inscreva-se no canal e curta e compartilhe com os amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho